Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o canal Planeta Animal e lembrando a todos vocês que estão chegando agora no canal Planeta Animal e ainda não é inscrito nesse canal, faça isso apertando esse botãozinho embaixo de inscrever-se porque aqui você vai conhecer animais incríveis e aprender um pouco sobre ele e hoje nós vamos conhecer uma ave incrível que é o João de Barro o João de Barro habita em regiões não florestadas e campos abertos o João de Barro é encontrado somente nos países da América do Sul como por exemplo Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia e Paraguai o João de Barro tem de 18 a 20 centímetros de altura e pesando de 45 a 50 gramas possui um dorso marrom avermelhado, sombrancelhas formadas por penas claras e penas com tonalidades escuras nas asas o João de Barro costuma caminhar no chão em busca de insetos para a construção do seu ninho, o João de Barro utiliza barro úmido, palha e esterco leva de 18 dias a 1 mês para construir seu ninho em período chuvoso, ele terá barro de sobra em época de seca, levará mais tempo para finalizar o seu ninho a construção do ninho é feita pelo casal um traz o material como se fosse um ajudante de pedreiro e o outro fica dentro do ninho só na construção esse sim é o pedreiro, é o que constrói o ninho o ninho é construído em árvores e também em pósteis o ninho do João de Barro é único, diferente de ninhos de outras espécies de pássaros para se ter uma ideia, dentro do ninho possui uma parede esta parede divisória dentro do ninho é para evitar correntes de vento e também para dificultar a entrada de predadores os principais predadores do João de Barro são as corujas, gaviões, cobras e também gambás o João de Barro se alimenta de minhocas, cupins, moluscos e formigas e o João de Barro possui um canto estridente e crescente o macho e a fêmea cantam juntos apresentando uma postura imponente e tremendo suas asas o João de Barro é uma ave monogâmica vivendo com o mesmo parceiro por toda a vida coloca em média de 3 a 4 ovos por niada e sua incubação dura de 14 a 18 dias o João de Barro vive de 8 a 15 anos e agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades dessa incrível ave que é o João de Barro o nome de João de Barro foi dado a um projeto de casas populares no Brasil se a fêmea do João de Barro trair seu marido com outro macho de sua espécie você sabe o que o João de Barro macho faz? ele aprisiona a fêmea dentro do ninho e a deixa morrer ali mesmo o ninho pesa em torno 4 quilos e também o João de Barro é conhecido por outros nomes dependendo da região como por exemplo Barreiro, João Barreiro, Maria Barreiro, Forneiro, Pedreiro, Oleiro, Orneiro muito nome pessoal, ainda tem mais Amassa Barro, Joaninha do Barro, Maria de Barro ou Sabiazinho mas seu nome científico é Furnarius Rufus o seu nome vem do latim pessoal Furnarius o que significa padaria ou forno de padaria e a palavra Rufus simboliza vermelha ou seja, o seu nome em português é Pássaro Vermelho Construtor de Fornos o João de Barro não está na lista de animais que correm risco de extinção pessoal, esse foi mais um vídeo aqui para o canal Planeta Animal para conhecer essa incrível ave que é o João de Barro eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi feito com muito carinho e como eu sempre falo, pedindo desculpas por qualquer erro e também pedindo a sua inscrição para o canal faça isso porque aqui você vai conhecer e aprender um pouco sobre esses incríveis animais meu muito obrigado a todos e não se esqueça, temos um encontro marcado para o próximo vídeo